Entra sobre o mar, sobre mim Entra sobre o mar que há em mim Entra sobre o mar, sobre mim Entra sobre o mar que há em mim Permaneça em mim, permaneço em ti Permaneça em mim, eu em ti Permaneça em mim, permaneço em ti Permaneça em mim, permaneço em ti Antes só olhei, hoje contemplei Hoje mais olhei, mais firmei Águas do meu mar, purificação Águas a lavar, mais um chão Permaneça em mim, gotas a banhar Mas estou em ti, transforma Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus, Jesus Obrigado Deus, quem viu você Obrigado Deus, luz do meu viver Permaneça em mim Permaneça em mim, vida te darei Permaneça em mim, água do meu mar Tanto caminhei pra chegar até aqui Tanto caminhei, meu princípio e fim Jesus, 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 Jesus Entra sobre o mar, sobre mim Entra sobre o mar que há em mim Entra sobre o mar que há em mim